E aí pessoal, nesse vídeo vamos jogar o Digimon World Data Squad Esse aqui eu tenho um pouco de preconceito Por causa que eu não gostava muito do anime Por causa de alguns motivos né Então eu nem quis chegar muito perto na época pra jogar Mas vamos dar uma chance dessa vez Lembrando que não temos nenhum modo ativo Deixo a recomendação pra aumentar a velocidade do vídeo De 1.5, 1.75 E vamos ver como é que o jogo tá Aí começou Vamos apertar qualquer botão Vamos ver as opções O que que dá pra fazer Não precisa de muita coisa Velocidade da mensagem, vamos deixar 5 E estéreo mesmo Tá bom É o último jogo No jogo No jogo Comece o Digimon Digital Comece o Digimon Digital Não sei como é que é na versão em japonês E quando eles dizem que ele joga O que? Você... Vá, Ogumon! Acredita! Acredita! Dá,д宮on! Vocês são essas que estão vendo! Eu sou o Digimon do Boss. Eu sou Agumon. Boss, eu posso lidar com isso. Eu vou lidar com você. Vamos fazer isso Agumon. Eu tenho... Tá, ela vai explicar como é que a gente joga, né? Aqui a gente escolhe o ataque com mais nome aqui, né? Que é o que ele quer usar, então... Paper Breath. Notamos a mão. É, não tirou muito não. É, ele fica feliz quando a gente dá o comando que ele quer, né? Outro Paper Breath. Paper Breath! Ainda sobrou um pouquinho de vida. Então a mão vai atacar. Aí tem que ficar de olho também em deixar o Digimon feliz, né? É, ele tá fraco. Tem algum suporte que a gente tem que dar? É, a gente tem que encorajar ele, né? É tudo que você tem? Porque a mama vai atacar. P bear Fogote tente... Beleza, agora ele se sente bem para atacar, né? Mais forte. Ou seja, para a gente varia. Aí a gente ataca. Pepper Breath. Gain, da clerestade. E aí a molbo já faire? Você não era um match, amigo! O que está acontecendo? Há algo acontecendo... ...e... 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 ... Vamos ver o que dá para fazer aqui! Mais batalha... É uma coisa que eu não gosto... de rpg assim é você não vê o personagem e aparecer do nada assim acho muito chato pelo menos sabe onde o personagem tá né um paper wrap no goburimon aqui eles ainda falavam goburimon depois mudaram para goblimon seria tipo a mesma coisa né mas manter o nome japonês seria mais legal caramba tirou bastante mais um aí o que precisa lutar mais uma vez para a gente subir de nível e recuperar a vida né até mais uns caminhos aqui ó e então em pimão e nem vi que eu apertei ah tá só deu action vamo paper wrap de novo e aí e aí e aí e aí e aí aí subiu de nível tomara que repare a vida mas um hp charge o bom que não tem mp né não dá pra ir jogando e atacando então os ataques mais fortes né K, H, P, Charge Não sei o que que faz Vamos ver, se eu não recuperei a vida Eu vou usar item pra Quando for lutar contra o Tyromon, é, não recuperou Baby Burner Paper Breath, tem mais Paper Breath, né? Que a cada Nível ele vai subir, vai Ganhando alguma técnica Se você jogou Comenta aí o que você acha do jogo Dá umas dicas aí Nossa, tá com muito pouca vida Flee, flee é o que? Pra recuperar O que é que? Vai ser um ataque aí A... A... Agoou Agoou Pimper Breath A gente já recupera sua vida Pimper Breath Pimper Breath Pimper Breath Pimper Breath Pimper Breath Ah tá, esse recupera 100, recupera 500 Aí, recuperar a vida aqui Então, vamos seguir Ah, acho que ela ia explicar isso agora aqui, né? Recuperar a vida Ali deve ser um... Alguma coisa pra salvar, né? Será que dá pra escapar? Não queria... Ah, dá pra tentar escapar, né? Vamos ver Não deixa Vamos ver esse Baby Burner Baby Burner! Nossa, uma só Aí sim Vai ganhar um XP aqui Vamos lá pro Tyromon Nem Ele ainda é uma... Errou Ele ainda é uma... Errou Errou Não é? E de onde eu sei era? Até onde eu sei era? Eu posso ver! BABY BURNER! BABY BURNER! DigiSoul. Como é isso? Vamos, Agumon! DigiSoul, aponta! O que é isso? Atenção! Diga de Hydra Wave Mega Breath? Não, Flame Breath. Flame Breath! A CIDADE NO BRASIL Blame Breath! Você pode fazer melhor do que isso! Se não for inscrito, se inscreva! Comente aí! E nos vemos no próximo vídeo! Falou!